E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho do canal R94, Rafael 94, estamos em Ariado, indo para Muzambinho, descarregar a mercadoria que nós pegamos no sábado à noite, na sexta à noite no caso, né? Que é o do último video que eu fui buscar, agora eu estou fazendo o video, indo devolver o palco, eu vou buscar o palco lá em Muzambinho, indo devolver o palco. Estamos descarregados, sempre lembrando, estamos de 709, Maçarico, já está meio famosinho no canal, vamos que vamos galera, gravar um pouco para vocês, não se esqueçam, se inscrevam no canal aqui embaixo, deixa o like, curta, comenta, compartilha, comenta nos comentários o que você quer ver no canal, ideias, sugestões, e vamos nessa! Essa região aqui, nossa, eu estou sentindo no Muzambinho, no Gachupé, mesmo em Alpenas, ela é muito rica em cana de açúcar, porque tem a usina Monte Alegre aqui, no Muzambinho, Monte Belo, vem a usina, então, porque esse do lado aqui, é muito rica em cana de açúcar, fazer açúcar, álcool, esses derivados, então, é plantações e plantações de cana, aprenderem de vista, entendeu? Pegar a taquinha no caminhão, parece que não no freio. Então, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma pesquisa aqui, o que vocês acham que acontece com o Brasil, se os caminhoneiros parar? Eu não vou falar todos os caminhoneiros, não, todos os caminhões rodando, cinquenta por cento dos caminhões pararem. O que acontece com o Brasil? Vocês tem noção, vocês podem opinar o que acontece com o país? Será que não acontece nada ou acontece uma catástrofe? Uma catástrofe? Eu acho que dá muito ruim, cinquenta por cento, eu acho que vinte por cento dos caminhões pararem já começa a dar muito ruim pro Brasil. Eu acho que já acontece um caos já com vinte por cento dos caminhões pararem. Mas, infelizmente, os nossos políticos não pensam assim, acham que a classe não é necessária, né? Porque não fazem nada pra ajudar, só pra fuder com a gente. Então, é isso que infelizmente acontece aqui no Brasil. Frente muito parado, manutenção, peça, pneu, óleo muito caro, principalmente óleo diesel. É essa a realidade nossa aqui no Brasil. Eu acho que se o caminhoneiro juntasse, parasse uma semana, cinquenta por cento dos caminhões, o Brasil já entraria num caos total. Porque se não tiver caminhão pra transportar, você não vai ter o que comer, não adianta o produtor produzir, a empresa produzir o alimento, se não tiver quem transporta pra chegar até o supermercado, chegar até as suas mãos, ao canto das suas mãos. A roupa que você veste, tem o caminhão transportando pra loja que você compra. O combustível que você põe no seu veículo, tem caminhão transportando. Então, eu acho que tudo que tem caminhão transportando, até a cerveja que você toma, até o refrigerante tem o caminhão transportando. Então, tudo passa pelo caminhão, querendo ou não. Até a matéria prima pra fazer isso passa pelo caminhão. Então, já pensou se parar cinquenta por cento dos caminhões? Eu acho que dá um caos total. Mas, Rafael, você é a favor de parar os caminhões? Eu sou a favor de melhorar pra casa. Eu quero uma coisa que melhore pra gente. Melhore pra todo mundo, no caso. Reforçando, aqui é a usina Montialene. Entrada da usina. A usina aqui atrás. Eu tenho que pegar um amigo meu, pôr aqui dentro do carro, dentro do carro e trazer pra cá pra conhecer a usina. Porque ele tem meio de açúcar a acabar. Porque faz café, ninguém aguenta beber o café dele, não tem uma gota de açúcar. Ninguém consegue beber o café dele. Tão ruim que é. Eu vou pôr aqui pra assim. Pode usar açúcar que não tem medo. Tem perigo do açúcar acabar. Olha o tamanho da usina. Você não dá conta de acabar com a usina dessa de açúcar. É verdade. Não. Eis a mistura. Ops. Eis. Ops. O pau. Não, 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 não. Olha aí, ó, só cana-de-açúcar. Nossa região é rica em cana-de-açúcar e café. Nossa. Nossa região é rica em cana-de-açúcar. 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 Vamos lá. Galera, essa região aqui nossa, principalmente Alpenas, está enchendo de radar. Está enchendo de radar. A pessoa tem que tomar cuidado para andar aqui. Até que na estrada que nós estamos não tem muito, tem, né? Só tem Alpenas. Mas Alpenas, toda saída de Alpenas tem radar agora. Quem é impopular de Alpenas, chegar em Alpenas, toma cuidado. Está cheio de radar. Olha o cordão sapão. Eu acho esse caminhão bonito pra caralho. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo que nós falamos sobre os caminhoneiros pararem. Então, vai ser um vídeo mais curto. Eu não sei quanto tempo. Eu não consigo ver que a câmera está no suporte da minha cabeça. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou iniciar outro. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal aqui embaixo. Deixa o like. Dê sugestão nos comentários. Se você quer ver no canal. E... Dê o joinha. Eu vou ficando por aqui. Mas eu sei que vou gravar mais um vídeo na sequência. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí